Oh glória a Deus, a paz do Senhor pra vocês. A paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nesta manhã. Estamos aqui, né, irmã Madalena? Iniciando o culto doméstico. Isso, a gente comentou ontem que a gente ia iniciar hoje de manhã o culto doméstico. Como eu e a irmã Madalena estamos juntos, estamos juntos aqui iniciando o culto doméstico hoje. Irmãos, vocês vão sentir a glória de Deus aí. Vocês fazendo o culto doméstico em casa. Você pode fazer a qualquer horário, não tem problema. Mas o importante é que você faça. Mas de manhã, eu ainda estava comentando com a irmã Madalena agora, de manhã é mais gostoso, sabe por quê? Você vai começar o dia feliz. Você vai começar o dia falando com o papai do céu. E nós estamos aqui sentindo a glória do Senhor. Irmãos, eu chorei muito ontem, quando o Senhor falava comigo, levanta e faz o culto doméstico. E eu fiz. Irmãos, mas como eu senti a glória do Senhor? E agora estamos aqui fazendo. Meu esposo está ali também, meu netinho também está participando conosco. Eles não querem aparecer aqui, mas eles vão louvar com a gente. E também vão orar juntamente conosco. Amém, irmãos? É glória. Começa já glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque sim, Ele é digno. E nós estamos aqui nesta manhã, é louvando e adorando a Ele. Amém? Vamos lá. Vamos louvar o hino de número 597. Vou esperar vocês pegarem a harpa, para vocês louvarem juntamente conosco. Afinal de contas, é um culto doméstico. É no seu lar também. É no nosso lar. Ô, glória a Deus. Onde nós vamos sentir a glória do Senhor. Não é uma da lena nisso? É muito bom. É? A gente lembra quando era criança, a gente reunia as crianças. Os pais reuniam, minha avó reunia as crianças, né? E dirigia o culto doméstico. A gente reunia os nossos filhos e dirigia o culto doméstico. É uma bênção. Aí, irmãos, o tempo vai passando. Estou aguardando vocês pegarem. Hino de número 597. Aí o tempo vai passando, vocês vão esquecendo os primeiros amores, os princípios. Você vai esquecendo que antes você pegava e glorificava a Deus mais. E você tinha mais tempo para Deus. Aí o tempo vai passando e tudo vai tomando espaço na sua vida. Menos Deus. Mas agora, muitos não estão nem trabalhando. Mas os que estão, vamos tirar mais um tempinho para Deus. Vamos? Vamos louvar? Você já pegou sua arpa aí? Ê, glória. Já encontrou 597. E louvar de manhã não é fácil. Não é fácil. Nós vamos louvar e bem dizer o nome do Senhor. E foi onde a irmã Madalena abriu. Ela abriu, já saiu este louvor e ela falou, vamos louvar a Ele. Vamos dar graça ao Senhor? Vamos? Ê, glória. Oh, aleluia. Graças do Pano da Moura. Aleluia. Glória a Deus. Ficou um pouco virada. Eu não estava conseguindo ler nem assim. Irmãos, nos perdoem pelos erros dessa manhã. E a gente tem que dar graça em tudo. Tudo. Pelo sofrimento. Pelas bênçãos. Pelas lutas. É que fala, né, Mônica? Tudo. Por tudo. Dá graça. Pelo céu. Pelo azul celeste, que é o céu, né? Pelas nuvens. Você já deu graça porque o Senhor te deu vida hoje? Você já agradeceu Ele? E glória. Nessa madrugada, você já falou com o papai? Porque Ele já te deu vida hoje. Ele te permitiu que você amanhecesse com saúde. Você já agradeceu Ele pelos seus filhos? Aleluia. Pelo seu esposo, pela sua família. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos ler na palavra do Senhor? Vamos estar lendo provérbios? Vamos seguir, irmãos? A semana lendo provérbios aí? Provérbios 1 e assim por diante. A gente vai ler o livro de provérbios essa semana aí. Vamos ver que dia que vão terminar, né, mamãe da luz? Provérbios. E vamos estar lendo provérbios. Provérbios, capítulo 1. Vamos ler comigo? Ei, glória a Deus. Aleluias. Provérbios é o livro da sabedoria, né? E o pastor Enéas Guedes, ele fez uma campanha aí com o livro de provérbios, né, mamãe? Ele disse que estava fazendo a campanha com o livro de provérbios, o livro da sabedoria. E é o que nós pedimos, vamos pedir para o Senhor, né? É muito bom isso. E Salomão tinha tudo para pedir, né? Ele podia ter pedido riquezas, mais, mais, mas ele era um homem muito rico também, né? Mas o que ele pediu? Sabedoria. E estamos aqui também pedindo para o Senhor. Irmãos, não é fácil. Eu e a irmã Madalena estamos aí tentando fazer a obra do Senhor da melhor maneira para agradar o Senhor, né, irmã Madalena? Não é fácil, irmã. Não é. A gente erra, sim, porque o erro é humano, mas nós temos aprendido muito com Deus, com o pastor Enéas, que tem muito nos ensinado, né? É o administrador da nossa página aí. Também Trilhas Music nos ensina muito, né, Elton? Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vocês que estão aí também têm nos ensinado bastante, viu, irmãos? Né? E pode falar aí, irmã Madalena. É, a gente está fazendo uma campanha também, né? A gente começou no sábado, não, no domingo passado e hoje vai ter às 17h30, né? Nos acompanha aí, a campanha, segundo dia da campanha, nós clamar para o nosso Brasil, o nosso país, a nossa nação, para todos nós, né, para Deus nos cobrir com o teu sangue, né? Ou, aleluia. Nos proteger. Então, nos acompanha. Hoje, né, às 17h30, a gente vai estar fazendo a continuação da campanha. É verdade. Orando, louvando o nosso Deus e orando, né? É, é verdade. Começamos ontem meia-noite, nós começamos a orar e buscar a paz do Senhor. E hoje, né, estamos aí buscando ao Senhor, continuação. E aí muitos irmãos nos perguntam, irmã Madalena, é para rejuar o dia todo? Não, você vai buscar a Deus no jejum até a hora que você der conta. Viu? Mas às 17h30, às 17h30, estamos aí no culto, né? Na campanha. Amém? Ô, glória, você pode dizer um amém aí? Glorificar o nome dele é glorificando que o céu desce e a glória do Senhor desce sobre ti. Vamos lá, Madalena? Provérbios, capítulo 1, que diz assim. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender nas palavras da prudência. Louve o seu nome com flauta, cantem o seu louvor com a dufe e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. A espada dos dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Para aprisionarem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito está. Esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. E glória. Amém? Louvai ao Senhor. Olha que lindo a palavra do Senhor. E nós vamos estar agora orando ao Senhor. Para que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Agradecendo ao Senhor. Mas a primeira coisa que nós queremos. Que eu quero pedir a cada um de vocês que vai orar com a gente. É, irmão Samuel. A paz do Senhor. Cada um que vai orar conosco aí. Eu estou vendo o irmão Samuel ali. Mas não estou vendo nem uma mensagem. Não está passando mensagem. Paulo, passa o dedinho ali para ver se passa alguma mensagem. Para me ver se é os irmãos. Que estão ali. Né? Mas antes de nós orarmos ao Senhor. Para cá. É. Eu quero pedir para você assim. A hora que você for orar. É. Primeira coisa que eu quero que você faça. Peça perdão para o Senhor. Coloca as suas mãos assim. E peça para Ele. Te perdoar. Os seus pecados. E peça para Ele. Perdoar. Lavar o seu coração. Peça para Ele. Tirar a mágoa. Peça para Ele. Tirar a tristeza. Peça para Ele. Tirar toda a dor que está magoando. Que está machucando o seu coração. Peça para Ele. Sabe por quê? Se nós estivermos com o nosso coração triste e magoado. O Senhor não recebe o nosso dovor e a nossa adoração. Se nosso coração estiver magoado, triste com alguém. Nem mesmo os dízimos e ofertas o Senhor recebe. Ele manda primeiro ir lá pedir perdão para o irmão. Para depois vir entregar os dízimos. Eu quero pedir para você. Primeira palavra de oração que você vai fazer agora nesta manhã. Pensa perdão para o papai. Ah, não, Mônica, mas eu estava dormindo. Até dormindo você peca. Sabia? Até dormindo você venha sonhos malignos na sua mente. E você pode pecar. Eu acordo às madrugadas para orar. Você não acorda? Quem sabe naquele momento você pensou palavras, maquinou coisas malignas que Deus não agradou. Então vamos pedir perdão para o Senhor. Amém? Tem muita gente, minha Madalena, conosco. Amém? Nós entramos aqui, foi rapidinho. Não vamos demorar. Mas está conosco o Renaldo. Está conosco a Dilson. Está conosco o Aguinaldo Lourenço. Oh, glória! Também está conosco o Thelma Trindade. Jússi Menezes. Marcos Antônio, meu esposo. Edson Apel. Oh, que maravilha! O Senhor Jesus Cristo livre esta sua família do tentador. Cobre com seu sangue para que possa continuar a tua obra. Oh, aleluia! Recebemos, irmão Edson. Nós recebemos em nome de Jesus. Nelson Melo. Também está conosco. O Aguinaldo Lourenço está te dizendo que desde as três e trinta de joelho na presença do Senhor. Oh, aleluia! Olha como a gente sente a presença do Senhor. Sabendo que vocês estão buscando. Irmãos, isso é gostoso. É gratificante. Estamos muito felizes. Alberto Borges. Bom dia, na paz do Senhor. Também está conosco. Débora Cristina. Deus abençoe a irmã Débora. Héber Gomes. Vocês são gêmeos? Não. Somos nem mãos de sangue. Também Marta Borges acordou. Está aí nos ajudando com o culto doméstico. Falei para a irmã Marta. Vamos fazer. Vamos fazer o culto doméstico. Porque é fazendo que o Senhor livra nós de todos os maus. Amém! Oh, glória! Também está Jadir da Rosa. Oh, seu Jadir. Deus abençoe a vida de vocês. Mão Jadir é do Rio Branco do Sul. Até uma trindade. A paz do Senhor. Também até uma trindade. O Aguinaldo está pedindo oração. Vamos orar. Ganhar almas. Evangelizar. Isso mesmo. Malair Guedes. Oh, Malair. A paz do Senhor, Malair. Que Deus abençoe a sua vida. Mulher de oração. Mulher guerreira. Esposa do pastor Isaías Guedes. Um abraço. De Madalena e Mônica para vocês. Um abraço. Ei, glória a Deus. Deus abençoe. Também Devanir. Devanir Viana. Madalena de Jesus. Oh, Madalena. Sua xará. Um abraço. José S. Cardoso. Juliana Dornelis. Também Edson Silva. A paz do Senhor, irmão Edson. Deus abençoe. Natanael Abraão. Oh, Glória. Mari Leide. Souza. Ilza Oliveira. E também está conosco o irmão Nelson Caro. Nelson Caro. De São Paulo. Marta Godói. A paz do Senhor, irmã Marta. Também está conosco o Oswaldo Domingues. Irmãos, isso são muitas pessoas. Cícero Carvalho. Não vai dar para a gente ler o nome de todos. Sueli Pinheiro. Edson Napel diz que estamos juntos. Divulgando muito. E quem pode... A quem pode? Que fique no propósito até as 17h30. O irmão Edson Napel. A sua fé é grande. Aleluias. É, irmãos. A gente... Quem pode, quem der conta, que é muito bom. Viu, irmãos? A fé do irmão Edson está muito boa. E quem quiser seguir, está uma benção. Erecinda Queiroz. Oh, Glória. Auxiliadora Alves. Oh, irmã assinadora. Deus abençoe a sua vida. Cantora, não é mesmo, Madalena? Eu não sei se é ela. Mas se for, amém. Se não for, amém, irmã. Auxiliadora. Que Deus te abençoe. Orlando Antônio, de Palminópolis. Transmitindo vocês em Palminópolis. Olha. Irmão Orlando está transmitindo nós na rádio de Palminópolis. Então, vamos mandar um abraço para todos os palminopolinos. Abraço para todos vocês de Palminópolis. Minha pastora Maria Luísa. Bispa Milton. E todos vocês de Palminópolis que estão ouvindo. Cláudia. Deus abençoe vocês. Irmã Fátima. Devanir. Pastora Enéas Guedes. Um abraço para você. E a sua esposa Lu. É, viu que eu lembrei? Não li. Olha que maravilha. Um abraço. Trilhas Music. Um abraço. E para a sua esposa Kelly. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Ó. Coloca. Tem algum pedido de oração aí, irmã Madalena? Não tem? A tarde nós vamos apresentar. A tarde nós vamos apresentar. E vamos apresentar agora o Senhor conhece. Deus sabe também. A gente conhece. Deus conhece. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Então, nós vamos apresentar todos vocês. Isso mesmo. E glória. Nós vamos acompanhando também. O Senhor está apresentando vocês. É verdade. Amém. Coloca as suas mãos. Assim, quem tiver com alguma enfermidade, coloca na enfermidade que Jesus vai curar. Amém? Você crê? É segundo a sua fé. Ah, se Jesus não me curou é porque a irmã Mônica e a irmã Madalena está sem fé. Não. É segundo a sua fé. Jesus pode te curar nesta manhã. Ó glória. Papazinho que estás no céu. Eis nós aqui diante da tua face. Para te pedir perdão das nossas falhas. Para te pedir perdão da nossa fraqueza. Porque somos seres humanos. Falhos. Papazinho querido. Quero te pedir que o Senhor permita que as nossas orações cheguem como cheiro suave diante de ti. Ó glória. Nos dê sabedoria para orar a ti, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para orar a ti, meu Deus. Papazinho querido, nos coloca a palavra em nossos lábios para falar contigo. Que nesta manhã, quantas mil pessoas estão aí nos assistindo nesta manhã, Papai. Pai, que o Senhor vinha visitar. Eu, sem palavras, vou te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor tenha guardado a nossa família. Papazinho querido. Eu, sem palavras, vou te agradecer por todos que o Senhor tem curado. Por todos que o Senhor tem salvado. Ah, Papai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor entre. Entra, 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 Senhor, hein. Entra, Senhor, neste momento com providência na vida daqueles que estão precisando de oração. Pai, a família da irmã Catiúcea e a prima dela está todas com Covid, Pai. Ela me pediu ontem à noite. Pai querido, que o Senhor entrasse com providência e curasse eles. Pai, uma mãe que está amamentando o bebê. Eu falaria, oh, grande Deus, vai curando ela agora, Pai. Entra em providência. Pai, se ela não for ainda, não tiver feito aliança contigo, que o Senhor dê uma chance e pra ela, Pai, a ela firmar nos teus caminhos e fazer uma aliança contigo. Mas se ela já fez uma aliança contigo, Pai, lembra de tudo que ela tem feito de bom, Pai, diante de Ti e possa retribuir a ela com a cura. A naito de canto, pôde, fai, tu imianto, remanangasso. Pai, eu quero te pedir que o Senhor entre com providência sobre esta nação, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre os presidentes, sobre os governadores, sobre os deputados, senadores, prefeitos e vereadores, sobre todas, Senhor. Todos, oh, Pai, quem está nessa área da saúde, vai os médicos, as enfermeiras, aqueles que estão na área de frente, vai de encontro. Olha pra família, Senhor, daqueles que estão aí nos assistindo nesta manhã, não tendo como citar nome das famílias, porque são muitos. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um por nome. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. O Senhor é quem é o dono do universo, da terra, do céu e do mar. O Senhor é quem domina o inferno. O Senhor é quem domina a morte. O Senhor é quem domina a vida. Hanais, o decante. Pai, visita a família, minha Pai, a família de Mônica, visita a família da Madalena, visita as suas irmãs, vai de encontro curando as enfermidades daqueles que estão enfermos na nossa família. Meu padrasto, meu Pai, minha mãe, minha madrasta, vai de encontro curando, vai visitando as minhas irmãs, meus irmãos, visita meus filhos, minhas nores, meus netos, visita a família da Madalena por completo, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Meu Pai, visita meu esposo, curando cada enfermidade que tem assolado, angústia que tem assolado nos nossos corações, por essas enfermidades terríveis que estão assolando o nome. Pai, visita a vida de cada um dos nossos patrocinadores. Fica, Senhor, conosco nesta manhã. Cura, Senhor, as enfermidades. Cura a Dirce, tia da Marcinha. Senhor, e os nomes que eu não lembro, mas que o Senhor vai de encontro curando. E à tarde vamos estar falando os nomes daqueles que pediram oração. Pai, aquelas vidas que aceitam o Senhor como salvador ontem, eu quero te pedir que o Senhor escreve o nome delas no livro da vida. Em teu nome eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em teu nome nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos. Deus abençoe o dia de cada um que está conosco nesta manhã. Em teu nome, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Feche as suas mãos assim e diga conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem pedirá? E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Paulo, traz pra mim essa agenda pra me falar pros irmãos aqui. Quem foi que fez o aliança com o Senhor ontem à noite? Aliás, na hora da live, irmã Madalena. Alguém fez aliança com o Senhor. Olha que maravilha. Irmãos, o céu está em festa. O céu passou em festa a noite toda. E o céu está em festa. Olha, Santina Bruce, ela fez uma aliança com Deus. Ela falou, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Na hora da live, irmãos. Olha que maravilha. Nós já choramos muito sentindo a glória do Senhor. E alegre porque o Senhor salvou duas almas essa noite. Através da nossa live, irmãos. Mas e através dos outros que estão pregando também? O Senhor já salvou muito mais almas também. Olha, irmãos, mas nós estamos muito felizes. Também Alfredo Eurípides Borges também fez uma aliança com Deus. Eu pedi pra eles escrever no comentário de qual cidade eles são. E se eles escreverem à tarde, na hora da nossa campanha, eu vou falar pros irmãos de qual cidade eles são. Amém, irmãos? Estamos muito felizes. Porque o Jesus tem salvado. Porque Jesus tem curado. Mais do que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. Imagina que foi duas, irmãs. Pois é. Olha que maravilha. Olha que bênção. Irmãos, compensa. Compensa você servir ao Senhor. Compensa você dedicar a obra. Sabe por quê? Através de você servir a Ele com fidelidade. O Senhor recompensa dessa maneira. Te devolvendo a salvação das almas que estão perdidas. E nós estamos muito felizes. Amém? Bora fazer almoço, irmãos? Nós acordamos já meio tarde, né, Vandalena? Já acordamos meio tarde, né? A gente ficou aí acordado pra orar meia-noite. E depois a gente não dormia. Parece que nós duas estávamos meio elétrica ontem. Alegre demais. Jesus fez salvar das almas. E aí a gente levantou um pouco tarde também. Hoje é domingo, né? Feliz domingo pra cada um de vocês. Até mais tarde, até as 17h30. Isso mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? E vocês que estão aí, que nós não falamos o nome, um abraço de Madalena e Mônica. Zé Linda Melo, um abraço pra vocês. Oh, Glória. Irmão Carlos, irmã Kátia Pascoal, também pastor Francisco e irmã Vanusa. Também irmão Samuel, um abraço pra vocês. Pastor Enéas, que Deus te abençoe. Com ricas bênçãos do céu, juntamente com a sua linda esposa, Lu. Deus abrá, Deus abençoe a vida de vocês. Amém? A paz, Senhor. Bora fazer o almoço. Deus abençoe. E glória.